Can't nobody love me like you 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 Yo, um set laidá com amor e verdade Dou-te a minha humilde brenda pelo teu aniversário 4 de Março, 1989 Nasceu o ser mais belo que no mundo se move Assim tão perfeito, difícil de explicar Como numa só pessoa existe tanta qualidade Não há resposta, isto é tipo o enigma Como é que a tua obra é de todas a mais prima? E desde pequenina tu trouxeste alegria Princesinha do teu mundo sempre vives na fantasia E de cidade para cidade sempre espalhaste magia Fosse em que é luz ou nas calas eras sempre a rainha Can't nobody love me like you Can't nobody love me like you Can't nobody love me like you Só se apercebe disso quem te conhece bem Desde os tempos no balé cada passo tão suave E essa preciosidade não se perdeu com a idade E a simplicidade ela faz-me sorrir Tipo quando andas de mota sem saber como dizer E até em culinária tu sabes que dominas Seja qualquer prato ou até em tostas mistas Com ou sem manteiga até pode ter ouro Ele não é estelado mas sabes que é saboroso Ninguém manda em ti Tu tens força de vontade Até os teus cabelos têm personalidade Esta é a homenagem que eu faço a ti És honesta como a nóde e poderosa como a tora é mim A 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 Tchau.